Parece que pegou fogo, porque ó, Cante se pronunciou, Krauk vs Magrão, pra até atrapalhou no podcast aqui. Mas pra eu não vou pensar que atrapalha não, tá? Vamos ver, você não viu, você não viu. Uai, tem que lidar, tem que lidar. E eu sou a Laura. A mais esperada é ela, Krauk vs Magrão, que é a seletiva regional da... 94 Batalha da Norte. 94 Batalha da Norte. Ah, não sei, fica, fica à vontade. 94 Batalha da Norte, vamos nessa. Play! Pou, 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 rá! É o quê? Tá baixo? Tá no máximo. É lá, é lá que tá baixo. E aí? Old School vs New School, não é isso? Já pode ser considerado um encontro de gerações aí? A seriedade dos dois. É isso que eu te digo Eu vou pesado agora Com meus versos eu te abalo Cachorro caramelo A rima não é primata Eu nasci ser humano Não vou ter medo de virar lata Então entende o que eu te digo Você não é de raça Eu vou rimando e dessa fase Cara, tu não passa Então meu mano Aqui vou te dizer É bom dar o seu melhor Que eu sou capaz de responder Eu conheço um milhão de virar lata Por aí andando Que vale muito, muito, muito Mas de um ser humano Que tá tirando Aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe Não me chama de mano Tá no máximo Você que tá baixo Peraí, vocês não estão conseguindo ouvir nada O prédio também tá bem baixo Tá bem baixo Eu vou aumentar aqui No talo então Acho que aí pelo menos Vocês vão conseguir ouvir alguma coisa Estourei velho agora Tá estourado aí Tá no máximo do máximo Com aumento, com acréscimo Aumentou né O Magrão O Magrão pela plateia Jurados 3, 2, 1 2 votos Magrão Magrão a zero O Nath tá perdido O Tocque que a equipe não conheça E tudo que vai Vota Isso é uma legenda de um da Valeu Eles tem alguma rixa velho É porque eu não lembro de ver o Magrão Então parece que tá com raiva Tá ligado Não parece? Parece Tá no coração Ele vai matar Vai matar ou vai morrer Se você se aliviar 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 Não sei Pra mim ainda tá muito fácil Pra vocês Comentei Vou te bater só usando rima Só a técnica Não adianta acelerar Falar que tem flow Montar sua métrica Falar do que conquistou Do seu passado Que se foda Amasso você E essa sua historinha De merda toda Comenta Respeita quem é a rua E fala só na vez Que a rima Que for sua Enquanto fominha Você nem sussurra Não pensa Enquanto for rimado Em cima do verso Que compensa Comenta Que a mão seletiva Não brota Cê sabe Que pra mim Cê não passa De São Borocca Nós é esteitilarde O bagulho é pique E o Tony Hawk De rex Diz a mão ver No barulho É calque Isso que faz Calga terceiro Mas segue tranquilo Porque eu sou verdadeiro Eles cortaram Rima aí Fristaleiro Quero ver Manda seu pé Eu já cansei Desse papinho Então abra o seu ouvido Que você vai escutar Cê falou da minha vida Do que eu vou conquistar Ah, na moral Meu mano Eu vou passar borracha História, merda É o caralho Quem eu orgulhei Não acha Tá ligado E não me escuta Falta a trua Falar mal da minha história Não vai engrandecer a sua E tudo que cê faz É hipótese e a crua Ajuda um cachorro E ignora o morador de rua Então acha que você A vida de um cachorro Não é mais que um ser humano As duas são importantes Igual eu Igual você E se cê não acha isso Na moral vai se fuder Então tá ligado É isso que eu te digo Hoje eu vou separar O joio do trigo Então firmeza Faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano Eu só te chamo de arrombado Ele ia falar e segurou Ele ia segurar e Ele ia falar e segurou É velho Ele tá com tensão Assim Meu Deus Tô achando estranhas Tudo no Magrão Tem alguma coisa? Eu também Tinha tempo que a gente não viu Uma batalha tensa assim Né? Veja aí Quem caldei seu ódio Populoso Sanguidário Com muita rima Alcorda Grita Sankin Sankin Vai pegar fogo vai Vai pegar fogo vai Vai pegar fogo vai Vai puxar Fiz a prova do Enem Pra passar na faculdade Mas eu não passei Nem na nota de corre Fiquei no pote Que eu não me provei Eu te vou Batalha da Norte Batalha da Norte Vão, vó, vó Vão, vó Vão, vó Vão, vó Valva 3, 2, 1 Vão Vão Cláudia Calma, tá em choque O mic tem que cair na sua mão A sua assa veio que você fala Agora não vale você falar que não Porque todo mundo viu Meu parceiro se acha que você rima bem Ele fala sobre ajudar Só fala isso enquanto você ajuda ou quem Então tô te ajudando Só te deixa ser uma dessas rimas lixa Falando Tá ligado, você nem me conhece Abraça um papo dos outros É a prova que só causa estresse Tem, tem coisa Rapaz, eu atrapalhou Só se ajudar Entendi, eu acho que foi isso Se postar, única coisa que não tá errado Arrombado é se só ajudar Não, não entendi E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se fuder, você tem que pensar assim A bondade vai vencer o mal Não chega ao fim Ah, é porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado E aí, pensa bem 3, 2, 1 Playboy não é dinheiro, é atitude Fechou, eu te chamei de humano E você recusou Então vai se fuder Pra mim, você é o escroto Playboy pra mim É quem fica tirando os outros Não sei, velho Não sei quem ganhou Mas pela plateia, mas e o Magrão? Magrão É É, a plateia ali deu uma quebrada nele Mesmo a vida, cozão Como falar de boa, co? Achei essa muito intensa, mano Vamos ver aqui, vamos ver aqui o Kante falando Bora Peraí Krauk, Kante não Kante Já não tô querendo falar muito Porque eu tô com essa rinite atacada Pra mim, a batalha ficou nos primeiros Primeiro e segundo round Foi boa até ali Segundo eu já achei meio estranho, mano Com todo o respeito do mundo Porque os dois moleque ribam muito, tá ligado? Foi no fluiu o terceiro round Já tá acabado no segundo round Não, foi tipo assim Foi bom até o segundo round Terceiro foi meio lamentável E o que que eu vou falar da plateia, né, mano? Segundo round eu já comentei com vocês É, as batalhas infelizmente estão assim, né? O que? Tá tendo tipo o clubismo favoritismo pela região? Acontece Você escolhe o seu favorito e vai lá torcer por ele Ah, e é zoado, né? Ah, tá Isso já aconteceu ao contrário também com o Krauk Já aconteceu comigo Acontece contra e a favor do Magrão É, meu filho É... Mas aí é ruim, né, mano? É, tem que ter uma personalidade, né? Fazer o quê? Mas brasileiro é paixão É ruim porque, mano, você não vai motivado nunca Tipo assim, você tá indo lá pra prestigiar um evento Você não tá indo lá pra prestigiar uma ou única pessoa Você prestigia ela assistindo os vídeos que ela faz E o canal do YouTube dela Não é bem assim que funciona? Igual o campeonato de Sesc teve aqui, o Major A galera só torcia pelo Brasil Você quer comparar? Não, mas eu... Você quer comparar quem ali que... Ah, não Ah, tinha galera ali que torcia ali muito Você nunca vai motivado Não sei se foi isso Porque sabe que a chance de acontecer isso é gigantesca Um cara como o Krauk, por exemplo Facilmente pode acontecer Facilmente Entendeu? É... É meio triste Eu, eu, mano Sei que eu sou artista Sei que eu sou em vici de batalha Mas eu adoro assistir batalha, mano Assisto Como vocês Aqui não tem esse negócio Gente, aqui Essa técnica aqui Aquilo ali Deveria contar Etc Eu assisto batalha, mano Quando eu tô batalhando É uma coisa Quando eu tô assistindo Eu sou Igual a vocês, mano Sou Fã de batalha Fã das rimas Fã do melhor round ali E essas coisas me decepcionam Entendeu? Eu que gosto de assistir Eu que queria ver o embate ali É Cachorro Caramelo Contra o Tony Stark É não É o contra o... Ah Eu fico meio decepcionado Como público É isso Eu fico meio decepcionado Mas tudo bem Fazer o que? Nunca aconteceu comigo? Já aconteceu Contra e a favor E é ruim Espero que tenha uma nova batalha entre os dois E não fica esse clima ridículo Do final, né? De... Clima merda De... Não sei o que Essas... Vocês sabem do que eu tô falando, né? Essas tiraçãozinhas de um lado e do outro Tá aí... Clima merda, né, velho? Tipo assim É... Criticar porque o cara tá postando stories Porque tá ajudando os outros Daí já foi muito mais... Foi mais debatido do que tudo Tem que postar mesmo, velho Tem que postar, cara Tem que postar, cara Pra estimular outras pessoas A fazer linguagem Claro, pô Claro, pô Tem que fazer e tem que postar Nossa, faço bem E geralmente essa galera Não posta tudo o que faz Não Posta só uma parte, pô Tanto o Whindersson aí que você vê O Whindersson não posta tudo, posta só uma parte, mas Tem que postar, mas tem que mostrar Que tá fazendo o bagulho, pô A gente serve com... A gente funciona com exemplos, né? Sim, pô Então... Sim E... Ficou chatão o Krauk falando ali, né? Óbvio, né? Óbvio, né? Tipo assim Ele já perdeu a batalha Então ele perdeu o tempo, tá ligado? É isso que eu tô te falando Se você vai assim Ah, não Lá na Batalha da Norte Não adianta tentar bater o magrão De que que serve então a Batalha da Norte? Acaba com essa porra É Tá ligado? Isso é chato Isso é chato Atrapalharam o Krauk E meio que óbvio que ia dar magrão, tá ligado? É Isso é chato Acho que é esse o sentido que o Kent tá falando Perde a magia do negócio Perde, pô Aí você vem comparar Pô, o Brasil tava resediando o campeonato CS Claro que a galera do Brasil vai torcer pelo brasileiro Não, eu tava falando nem isso Quando o Brasil saiu O brasileiro parou de torcer Sim Parou Não tinha mais aquela torcida Aquela coisa vibrante Mas você tem que entender que A torcida não é quem define o rumo do campeonato Não Totalmente diferente daí Aí a torcida é quem define o rumo do campeonato Mas o que eu quis falar A questão do O brasileiro é muito paixão, né? Então quando pega um pra torcer Pra abraçar Mas a paixão ali tem que ser pela batalha Não pode ser por uma pessoa A paixão nessa situação Tem que ser pela batalha Sim, concordo Você quer ver a rima Você quer que o melhor passe O cara que tá no melhor dia Concordo, sim Pra você ter uma batalha ainda melhor depois Tá ligado? Mas enfim É isso Até a próxima Tchau Tchau Tchau